Eu vou lá buscar Esse é o meu lugar Onde eu me criei Eu vou seguir com lealdade Eu vou lá buscar Sinceridade até o fim Esse é o meu lugar Gente humilde, chão de terra Onde eu me criei Não existir Eu vou seguir com lealdade Eu vou lá buscar Sinceridade até o fim Esse é o meu lugar Gente humilde, chão de terra Onde eu me criei Minha idade mais sem Ó ironia, quem me dera Se essa vida fosse bela Assim teria Tudo que eu sonhei Mas dessa mentira ainda bem agordei Pois quantos comandos morreram Alimentando o pecado e o desejo Se julgava o próprio Deus Manipulava o que era, bebeu Até que aí se expandiu a terra Colução e fim de consumar Que é porque muitos querem o poder Mas por isso o mundo vai se vender Será essa a razão que gera Ambição, ostentação no coração Infelizmente o ser humano sonha acordado Há milhões de anos, cegulos passados A maioria desse jeito que escolheu viver Hoje em dia dinheiro é exemplo de poder Então me diga quem não quer prazer Nunca mais andar a pé Escutou a TV Quem entrou sem bater Se instalou, se não viu Não descobriu Porque nunca ouviu O que ela pediu Mandou fazer Esfila no Brasil Sem cara de ser Com dente de ouro Cordão de prata Nas ruas do mundo Isso não vale nada Basta um guerreiro Em cada casa Enfrentando os perreiros Que nessa vida passa Calma Senão vai perder a alma Depois de morrer Eu renove seus conceitos E seja você mesmo Eu vou seguir com lealdade Eu vou lá buscar Sinceridade até o fim Esse é o meu lugar Gente, humilde, chão de terra Onde eu me guiei Não existe Eu vou seguir com lealdade Eu vou lá buscar Sinceridade até o fim Esse é o meu lugar Gente, humilde, chão de terra Onde eu me guiei Minha idade Macei Se ligarem, já tô nessa milhão Dez anos de estrada WM Mohan Tenho falado muito disso Que humilde, é preciso mais parceiro Tem que saber levar Vagabundo, sim, monte, com Tênis da moda Uma mina gostosa Ouro, grana, gastar O que eu vejo aqui no mundo Mas parece um canil Mortalidade infantil Polícia, cheiro, afirma Com violão e o baseado Meu poema saiu Com arrogância ao extremo Teu castelo caiu Bom dia, senhorita Mesmo você não tem Eu sou ralão, vou de trem Eu vi no sul do Calil Tomando chope no shopping Camiseta agarrada Sou a bebida risada Sinceramente aprendi muito Costumando Ver o beck rimando E você só mancada Aleluia, irmão Pra mim, motivo de riso O maluco pede juízo Dentro da casa do pai Já vi maluco muito louco Vagar fumaça pro alto E honra a Deus muito mais Vivendo ilusão de novela O sonho dela é ser bela Vai menina, se informa Em vez de bunda, informa Deixa o cérebro espelto Informação pra cachorro Acorda Eu sou mais um alto Precisa de guerrilha floreiro Não mais me engano Meu país é o Brasil 100% morrão Mas sem piedade É nóis Até o fim eu vou seguir com lealdade Vou seguir com lealdade Eu vou seguir com lealdade Eu vou lá buscar Sinceridade até o fim Esse é o meu lugar Gente humilde Chão de terra Onde eu me guiei Não existe fim Eu vou seguir com lealdade Eu vou lá buscar Sinceridade até o fim Esse é o meu lugar Gente humilde Chão de terra Onde eu me guiei Piedade em você Eu vou lá buscar Onde eu me guiei Piedade em você Eu vou lá buscar Onde eu me guiei Onde eu me guiei Piedade em você Piedade em você Música